E olha só, atenção, a gente fala sempre aqui sobre os cuidados que você motorista tem que ter nessas ruas de Três Lagoas. Eu, inclusive, fui vítima também. Presta atenção, você que é de fora, você que chega a Três Lagoas, tem que tomar cuidado, porque a maioria das pessoas que chegam a Três Lagoas estranha um pouquinho o trânsito aqui, que é meio diferente, meio diferente do trânsito de outros estados. E a gente fala aqui sobre os índices de acidentes que tem aumentado aqui na cidade de Três Lagoas. E mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã de hoje envolvendo dois veículos, esses veículos aí que você vai vendo, um Fox e um Corsa Classic. A condutora do veículo Fox estava seguindo ali pela rua Engenheiro Mário Mancini quando ela acabou colidindo contra o Corsa, que estava trafegando na Eurídice Chagas Cruz. No Corsa, haviam duas pessoas, estavam lá a passageira e a condutora. A passageira, inclusive, ficou ferida no braço ali, mas recusou atendimento no local. Já a condutora não ficou ferida. A condutora do outro veículo também não ficou ferida. Mas vale lembrar para você de Três Lagoas, para você de toda a nossa região, você que trafega pelas principais vias aqui da cidade, o cuidado tem que vir em primeiro lugar. Eu costumo dizer que no trânsito a gente cuida de nós, do nosso carro, e também cuidamos dos outros. Tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. E aqui em Três Lagoas, vira e mexe, a gente está noticiando sobre esses acidentes que acontecem ali. Infelizmente, ali, a condutora do Fox acabou atravessando a preferencial ali, como você vai vendo, e acabou colidindo na lateral do Corsa, que estava vindo ali na via. E a gente chama atenção também para os cuidados, principalmente com os motociclistas. Atenção você, motociclista, aqui em Três Lagoas, tem que tomar cuidado. Tem muitos entregadores, não estou falando de todos, não estou generalizando. Essa semana eu estava vindo de bicicleta aqui para a emissora, que agora eu estou de motobike, estou fazendo um exercício. E o motociclista estava vindo na contramão e ainda na faixa ali onde os ciclistas passam na ciclovia. Rapaz! É, aí eu olhei para ele, parei a bicicleta e fiquei olhando para ele, e ele olhou de cara feia. Ainda olhou de cara feia. Ou seja, quem estava errado? Eu. Eu, ciclista, estava errado. Estava na ciclovia, na minha faixa. Porque a ciclovia, geralmente, em Três Lagoas, ela tem duas mãos. Uma que vai e uma que volta. E aí o cara vindo de motocicleta na contramão, e eu que estou errado, produção. Então, vamos chamar a atenção aqui, principalmente você, motociclista, para que você tome cuidado, para que você não possa ser a próxima vítima do trânsito aqui em Três Lagoas. E olha, chamar a atenção você também, proprietário de estabelecimentos comerciais, proprietário de lanchonetes, restaurantes, falem e passe isso para os seus entregadores. O perigo que eles estão correndo, só de sair para fazer entrega, já corre o perigo danado de se envolver em acidente. A prudência que esses motociclistas têm que ter também. Não é só, eu falo aqui, não é só os motoristas que têm que ter prudência, principalmente os motociclistas, porque a moto, o para-choque, falo sempre, o para-choque é você. Bateu, meu querido. Vira e mexe, é quebra uma perna, quebra braço, complicada a situação. Então, vamos tomar cuidado. Vamos fazer, Três Lagoas, uma cidade em que os índices de acidentes caiam ainda mais, em que haja um trânsito seguro aqui na cidade, porque é complicado. Quanto tempo nós vamos levar para que os motoristas entendam, muitas vezes, que vale a pena você utilizar o cinto de segurança, vale a pena você respeitar o limite de velocidade dentro e fora da cidade, para que você não possa ser a próxima vítima. Complicada a situação. Obrigada. Obrigada.